Olá, meus amores! Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. E aí, tudo bem com vocês? Espero que sim. Iniciando mais um vídeo aqui para o meu canal, tá? No vídeo de hoje eu vou estar mostrando uma peça aqui linda e maravilhosa, mas estarei passando todos os detalhes dessa peça para vocês. Mas antes de iniciarmos, peço para vocês que se inscrevam no canal, deixem o like e ativem o sininho. Vou estar deixando o link de alguns canais aqui na parte de baixo para vocês estarem indo lá se inscrever, deixando o like e ativar o sininho. Bom, já vou começar aqui com vocês, ó, com essa visão aqui maravilhosa dessas linhas aqui, tá? Os materiais que foram utilizados são todos da linha Anne, tá bom? Novelos novos e sobras também, tá? Quem fez essa manta foi a minha mãe, ela faz essas mantas para doação. Ela compra os novelos, né, para fazer as mantinhas e também ganha muito, ganha doações também, tá? As pessoas vêm aqui, dão os novelos para ela e ela faz o trabalhinho dela. Então, essas mantas ela faz para doação, tá bom? Então, aqui, ó, tem uma aqui no fundo aqui que está fazendo a parte do meu cenário e eu vou contar alguns detalhes para vocês. E eu vou estar contando alguns detalhes para vocês, tá? Essa peça aqui, ó, está decorando aqui o meu cenário, foi uma manta também que ela fez. Ela usou esses tons aqui, ó, de amarelo, tá? É o quadradinho da vovó. Essa manta, ela trabalha com o quadradinho da vovó e ele tem 80 por 80, tá? Então, ela trabalha as carreiras até conseguir 80 centímetros. Faz esse barradinho aqui, tá? Mas vocês podem estar fazendo outro tipo de barradinho, com correntinhas ou com ponto segredo, tá? Então, ela faz as carreiras até conseguir 80 centímetros e depois faz as carreirinhas de acabamento. Faz um total de três carreirinhas, tá? De acabamento aqui. Passa aqui, ó, duas carreirinhas de fita. Essa fita é aquela fininha que ela passa, então ela passa duas carreiras. Fez nesses tons aqui, ó, de amarelo. Utilizou essas linhas aqui, ó, como eu falei pra vocês, tá? Da linha Anne, 100% algodão, da Círculo. Uma tesoura e agulha 1,7. E as fitinhas também foi o material que ela utilizou, tá? Então, ela faz, geralmente, ela faz a manta assim, colorida, tá? É muito difícil ela fazer de uma cor só. Ela trabalha sempre assim com a manta colorida. Então, aqui, ó, já passei pra vocês o tamanho. O tamanho 80 por 80 é o tamanho que ela faz. O tamanho que ela faz é de 80 por 80, mais as carreirinhas de acabamento, tá bom? Então, faz as carreiras até conseguir 80 centímetros, mais as carreiras de acabamento, tá? Eu já pesei aqui, ó, minha balancinha tá aqui e ela pesa... Eu já pesei aqui essa manta e ela pesa 290 gramas, tá bom? As cores, tá? Vocês podem estar utilizando aí as cores da preferência de vocês, as cores que vocês tiverem. Sobras de materiais também. Ela fez uma com sobra também toda colorida e fez essa carreirinha aqui de acabamento em branco, que ficou maravilhosa. Aqui, alguns exemplos que ela fez, tá? Que eu vou estar mostrando pra vocês num próximo vídeo. O vídeo de hoje eu vou estar ficando só com essa amarelinha aqui pra vocês estarem vendo essa belezura aqui, tá? O lacinho aqui até eu desfiz, mas a gente faz o lacinho direitinho. E o babadinho, olha como fica, tá vendo? O babadinho sempre fica assim, ó. O babadinho fica desse jeito aqui, tá? Então, mais um pouquinho dessa peça aqui maravilhosa pra vocês. Aqui, ó, mostra de algumas cores que ela tem, mas tem mais lá dentro, tá? Então, olha só, rapidinho aqui pra vocês já finalizando esse vídeo. Espero muito que vocês tenham gostado, deixe o like, se inscreva e ative o sininho. Beijos, até o próximo vídeo, tchau, tchau!